Não conhece, vai conhecer, é o Souza Original Aê, grave mortal, o seu grave, explode cachorro Eu te pego de frente, DJ Q Pega de lado, toma sequência de vá, puxá, puxá Vá, puxá, 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 puxá Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo pro beco Hoje conta o segredo Vem pra cá, vamo pro beco Vem pra cá, vamo pro beco Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu FEU Vira a cara pra parede e vira seu FBI